Oi, gente! Estamos prestes a vivenciar um momento muito especial. A gente está a caminho de um lugar para acompanhar a soltura de animais silvestres que foram resgatados. Eles vão voltar para a natureza, para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Vai ser muito emocionante. Chegamos, né? Esse aqui é o Crispim, dono da propriedade, e a Alice, que é a bióloga, que veio trazer a gente para acompanhar. É a área de soltura de animais silvestres, que são propriedades rurais, cadastradas por parceiros, como o Crispim, que disponibilizam sua área para fazer a soltura dos animais silvestres que a gente habilita e recupera lá no centro de triagem. E animais que já foram soltos aqui, Crispim? A grande maioria são pequenas aves e alguns mamíferos também de pequeno porte, como gambá, corpospinho, macacos, gaviões, coruvas. Animal doméstico, as pessoas podem ter, não tem precisão de licença nem nada. Os exemplos que a gente tem são desses animais mais comuns, de gato, cachorro, aos animais de criação, que a gente vê o tempo inteiro. Os animais desses que a gente cria em fazenda, eles também são domésticos. Animal silvestre, ela só pode ter se ela comprar de criatório legalizado. Ou vai buscar os exóticos, animais que não são do Brasil e que é permitido ter aqui. Um exemplo é a calopsita. E os bichinhos que são soltos aqui, de vez em quando você vê eles ainda aí? São vistos sim. Na grande maioria. A gente monitora depois a soltura por três meses para fazer um relatório para o próprio Ibama. E hoje a gente vai acompanhar alguns gambás, não é isso? É, a soltura de alguns gambás e de alguns passariformes que já vieram a... O que é passariforme? São passarinhos. E os gambás vieram com a gente, né? Estão ali, vão lá ver, eles vieram no bagageiro. Ai, que bonitinho, dá pra ver direitinho, gente. Eles estão todos juntinhos no cantinho, né? Deve ter com medo, porque o carro estava balançando. Os filhotinhos já estão fortinhos, estão no ponto, né? Para voltarem para a natureza. Mas antes de a gente mostrar esse momento especial, né? De soltura, vocês vão assistir todo o processo, né? De cuidado que tem com o animal quando chega lá, até esse ponto. De ele estar recuperado e pronto para voltar para casa, né? Então, gente, estamos chegando aqui no CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. É um lugar onde a gente recebe os animais silvestres, seja por apressão da polícia, recolhimento, que são aqueles animais feridos, incêndios urbanos, acopelados, ou de entrega para uma área, que é a pessoa que detinha aquele animal, não quer mais ou se conscientizou e resolveu pegar para a gente. E essa história começou porque um dia minha irmã estava andando na rua e ela achou um beija-flor machucado, caído, e resolveu resgatar ele e foi pesquisar para onde eu levo esse animal. E aí ela descobriu CETAS e por isso eu estou aqui hoje. Logo aqui na entrada já tem uma pessoa que veio trazer dois animais resgatados, acho que é uma jiboia, uma coruja. De onde que veio essa jiboia? Lá na cidade de Pelopuro tem muitas pedreiras, muita mineração. Esse impacto ambiental faz os animais perder o habitat e assim eles procuram alimento às vezes na cidade. o pessoal deparou com ela, ela estava tentando matar ela. Esse morador pegou ela, cuidou, bateu o rato no liquidificador, o seringa tratou dela até ela cicatrizar. E aqui uma corujinha, ela estava fugindo de uma sirema. Chega aqui, a gente identifica que animal é aquele, todos os animais são avaliados, a gente faz uma avaliação física de todos, são marcados, eles recebem uma anilha ou um microchip. A corujinha que chegou, ela foi identificada e veio agora para os cuidados dos veterinários, Thiago e Eric, como é que ela está, gente? É um piote, né? Ela está mais prostrada, geralmente o animal fica desidratado, a gente não sabe há quantos dias que ela está sem o cuidado dos pais e a gente viu que ela está, já perdeu o peso, está desidratada, então a gente vai fazer os primeiros socorros, né? A gente recebe serpentes, tartarugas, jabutis, macacos e por aí vai. A gente viu um macaco ali que ficou 10 anos numa casa e de repente ele ficou agressivo, né? Isso, claro. O animal também tem estímulo. Um recado importante, se você por acaso tem algum animal silvestre em casa, você deve entregar alcetas sem tomar nenhuma penalidade, não vai acontecer nada com você e você dá a chance desse animal de ser reabilitado. Tem animais que ficam cegos por conta do tráfico, tem animais que têm as asas quebradas por conta do tráfico, são mutilados, ficam sem os pés. Muitos deles são possíveis de ser reabilitados e soltos na natureza novamente, mas alguns chegam com vários distúrbios comportamentais ou problemas físicos graves e não podem retornar para a natureza. Gente, ela fez o convite mais irresistível do mundo, né? Alimentar quem que nós vamos alimentar esse bichinho aqui? Alimentar um bebê viadinho aqui. Ah, é tão bonitinho. Ele é muito pequeno, ele tem quantos meses? Ah, um mês. Um mês de vida? É a coisa mais linda. Ah, meu Deus do céu. Que trem mais lindo. Tá me lambendo. Essa salinha aqui é a enfermaria, onde estão os animais mais debilitados, né? Precisando de mais cuidado. Isso. Eles ficam aqui até que eles estejam recuperados para poder passar para a próxima etapa. Me chamou muita atenção alguns que estão sem pena. É. Por que isso? Esse quadro de arrancamento de penas é muito comum. Na natureza, os casais formam casais para a vida toda. Então, às vezes, quando a pessoa tem um animal desse em casa, ele acaba criando um vínculo com a pessoa como se fosse com um casal da natureza. E a pessoa fica horas fora de casa, né? Trabalhando. O animal fica em casa sozinho e começa a arrancar pena por estresse e separação. Eu acho legal a gente reforçar que a gente está aqui do lado desse monte de papagaio lindo e as pessoas não sabem que papagaio é proibido, né? Ele não pode ter em casa, né? Você só pode ter um papagaio se ele for comprado no criatório comercial. O que é isso? O animal não foi retirado da natureza. Ele nasceu em cativeiro e ele foi reproduzido para aquele fim. Para a pessoa comprar, ele ver que é uma nota fiscal, como se fosse um produto. Essas que a gente está vendo aqui, não foi dessa forma. Eles foram retirados da natureza. É um animal que voa quilômetros por dia, que fica em grupos. Os grupos do papagaio chegam 40 indivíduos. E aí você privar o animal de se colocar isso, ele numa gaiola, porque você quer ter aquele animal, isso pra mim já é uma bizarrice. É muito egoísmo, né? É muito egoísmo. Gente, o Murilo veio trazer dois espardais, né? Que foram pegos por uma armadilha lá na Isabela. É, eles caíram numa armadilha de rato. E quem atende o pessoal que vem é a Isabela, que faz um trabalho de educação ambiental. Quando você pega um silvestre lá no meio do mato e bota ele aqui pra conviver com a gente dentro da sua casa, você fala assim, agora ele tá domesticado, tá tudo certo? Não tá, não. Porque ele tem condição de viver fora e ele tá sofrendo com o convívio dentro da sua casa. Entendi. Entendeu? Não é porque ele acostumou com você que ele é um animal doméstico. Ele foi domesticado, ele foi amansado, ele não é doméstico. Tá. Pra ele virar doméstico, ele precisaria de um processo de milhares de anos. Então um lobo originou o cachorro. E a gente passou modificações genéticas que hoje fazem com que o cachorro tenha uma relação com o humano que ele precise desses cuidados e o lobo não. Então chegamos no Trás, que é o centro de reabilitação de animais. Os animais silvestres, isso. Daqui que depois que eles vão pra sua altura, né? É, aqui a gente tem viveiros maiores, eles vão treinar o voo, fortalecer a musculatura e daqui a gente vai pra sua altura depois. E chegamos com o bagageiro lotado, né? De comida e de bicho que vai... De bicho que vai ser transportado. Então esse aqui que é o famoso Zeca, né? Esse é o Zeca. O Zeca tá querendo ser solto, então tá mandando uma mirinha adulto. Chegou pra gente filhotinho, a vítima de atropelamento, a mãe dele morreu no atropelamento e ele tava juntinho dela, bem próximo a ela. Você cuidou dele durante quanto tempo? Nós cuidamos dele na mamadeira mais de seis meses, acordando de madrugada, final de semana, domingo. E a gente viu uns brinquedinhos que vocês colocam, né? Como é que chama? É, enriquecimento ambiental. A gente faz alguns brinquedos ou algumas distrações pra eles expressarem comportamentos em cativeiro que eles estariam expressando a natureza e pra eles não ficarem tão ansiosos. A gente estimula ele a encontrar comida natural, que são os cupins, e a escalar, a subir em troncos. E vamos fazer também pra ele um treinamento de predação, pra ele saber reconhecer os predadores e vamos monitorá-lo. Então ele já tá com um coletinho, que é onde a gente vai acoplar o GPS pra poder monitorar ele após ele ser solto. Vai monitorando pra ver se depois, futuramente... Pra ver tanto que ele tá deslocando, se ele tá evitando cidades, pessoas, se ele foge de predadores. E tudo dando certo, a gente vai replicar nesses dois que estão aqui também, que são mais novinhos. E tem como esse gambaro ser feliz não, né? No lugar desse, fala a verdade. Alice, esses gambazinhos, eles vieram de onde? Então, eles vieram de recolhimento. São animais que chegaram filhotes nos setas e a mãe provavelmente morreu, foi apedrejada ou sofreu alguma queimadura. E eles são recebidos lá nos setas ainda filhotes. Aí a gente trata com uma madeira até eles ficarem em condição de ser solto, aprenderem a comer sozinhos. A gente vai soltar, talvez eles saiam, talvez demore um pouquinho mais. Mas a ideia é que eles saiam quando eles sentirem a vontade. Então tá, eu vou sair de perto aí pra você abrir e ficar quietinho. aqui, então, o seu viveiro de pássaros. Isso. A gente pode entrar? Claro. Deve ter um ou outro que não deve sair num primeiro momento. Só que o que a gente chama de primeiro momento, na verdade, é uma semana. Então, esse sapão é aberto. Aqui, né? Isso. Essa janela é aberta e eles vão saindo aos poucos. Na hora que eles quiserem. Na hora que eles quiserem. Tá todo mundo dormindo. São muito filhotinhos, né? Até eles entenderem que abriram, que eles podem sair, a gente vai ter que ter paciência. Mas uma hora eles vão, né? Tudo roncando aí. Esse lugar aqui é o habitat ideal pra eles? É que é o ideal. Tem muito recurso, né? Alimentar. Tem um córrego passando aqui embaixo. Então, assim, pra eles encontrarem água também tá bem fácil. Região de mata, né? Tem muita árvore que eles gostam de dormir. Pequenos ocos. Fazenda, ela foi toda reflorestada com frutíferos. Então, eles vão encontrar naturalmente o que precisam aí. E insetos também? Você falou, né? Que eles comem? Insetos também. Besorros, cigarras e larvas que encontram nos tocos de árvores caídas. Cigarro não falta, né? Não. Tem muita. Vou ter a honra de abrir o alçapão para os pássaros. Se libertarem. Gente, o pequenininho que tava agarrado no irmão. As meninas falaram que é instinto materno ainda, né? de ficar perto da mãe, né? Ele tá voltando para a família. Tadinha. Muito filhotinho, né? O líder já sumiu. O primeiro que saiu já foi embora para a floresta. E esses aqui, alguns ainda estão dormindo. Os outros estão sem saber. Saiam, não saiam. Graçinho demais, né? A gente tá fazendo uma campanha. É uma vaquinha online pra gente... Chamando as pessoas pra abraçarem o Tamanduá também pra gente conseguir os recursos pra fazer que o Zeca seja livre. Como é que chama a campanha? A campanha chama Abraça o Tamanduá. É uma campanha do Aitá junto com o IEF e o Ibama. Pra conseguir o rastreador pra ele poder ser solto. Isso. Coisa linda. E vocês... Como é que vocês fazem pra não se apegar? Porque eu dei de mamar pro viadinho, ele bonitinho de mamar. A gente... É muito... O Tamanduá, né? Ele parece um ursinho de pelúcia, assim. Nossa equipe aqui, a gente acredita que o melhor pro animal é a natureza mesmo. É aquele ciclo de vida que ele tem nas florestas, na mata. Então é um trabalho diário que a gente faz pra tentar retornar o animal pra aquele meio que a gente considera que é um lugar pra ele.